Eu não quero ganhar, eu quero chegar junto sem perder Eu quero um a um com você no fundo Não vê que eu só quero dar prazer Me ensina a fazer canção com você Em dois, corpo a corpo me perder, ganhar você Muito além do tempo regular, quem tá? Esse jogo não vai acabar, é bom esse jogo Só dois, um a um, só dois, um a um Me ensina a fazer canção com você Em dois, em dois, em dois, em dois, em dois, dois, dois